Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que passaram a semana? Tudo bem? Tudo bem. E o senhor, seu Espírito? Estudou direitinho? Ah, isso é ótimo. Olha, eu trouxe umas coisas pra vocês. Ótimo. A gente estava precisando mesmo, sabe? Olha, peraí que eu vou dar aqui as coisas. Olha, trouxe pra você. Aí, Maria, eu não esqueci o seu pedido, não. Ai, que bom, né? E pra você, Luiz? Obrigada. Fizeram a lição? Nem sei bem ainda. O que seria melhor pra vocês? Não saber nada? Ou saber só o suficiente para serem enganados pelos meios de comunicação? Não é, Sarah? É sim. Tudo bem? Tudo bem. E o esquadrão? Esses putos não vão me ganhar tão fácil, não. Fez a lição como eu mandei? Posso ver? Pode. Pode? Tudo bem. Uh... Ah! 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 Hum... Hum, hum. Ninguém se vê! 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 Eu acho que você me deve uma explicação. Tira a mão da farda! E eu não te devo explicação porra nenhuma! E tem mais! Você não tem cara de professora de favela. Mas a gente ainda se cruza! Tira! 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 Tira!